E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje eu vim mostrar pra vocês aí as comprinhas, né? Todos os livros e bugigangas aí que eu comprei, ou que eu ganhei agora durante o mês de outubro. Vou começar mostrando aí pra vocês umas coisinhas que eu comprei da BNAU, e eu esqueci de mostrar no outro vídeo, porque não eram livros, enfim, né? Aí eu acabei esquecendo, então eu comprei esse, ele pode ser um porta-copo, ele pode ser um ímã, porque ele vem com ímã, né? Então eu posso colocar ele na geladeira, enfim, em qualquer lugar, ou como eu falei, usar suporte de copo, enfim, com tema literário. Comprei também duas eco-bags, então essa daqui, então o suportezinho, o suportezinho e essa eco-bag aqui foi da Poemice, né? Comprei lá, tinha um stand, comprei, já fiz uso no dia mesmo, né? Já aproveitei lá e utilizei, junto com essa outra eco-bag aqui também, que eu também comprei lá, e ambas estão sendo muito utilizadas. Ganhei esse livro aqui também de parceria com a editora, Anatomias Poéticas, já resenhei, tem uma resenha escrita, vou deixar aqui pra vocês o link, que tá lá no Maravilhosas Descobertas. Outro livro que eu deixei de mostrar no mês passado, porque estava sendo lido e ele tava em outra pilha, Cartas Brasileiras, gente, peguei numa promoção muito boa, tava super barato e é um livro interessantíssimo, gente. Ele é estilo aquele das listas, só que evidentemente esse daqui de cartas, né? Mas ele é muito incrível, gente, umas coisas que vocês nem imaginam, é recomendadíssimo. E os livros desse mês, de livro mesmo, não tem muita coisa, como vocês podem ver. Então, comprei esse daqui, guia de leitura, uma leitura com 100 autores. Esse livro aqui, na verdade, eu comprei porque não tem mais aquela edição das mil e uma leituras, mil e um livros pra ler antes de morrer. Então, eu peguei esse daqui, que são livros, né? Um guia de leitura de autores. E hoje eu vou começar a seguir, então, projetinho novo no canal aí, depois eu falo com vocês sobre, vou acompanhar, vou seguir um pouquinho aqui, tentar, né, diminuir, conhecer autores aí que eu nunca li na vida. Então, vamos lá. Mas se alguém tiver aquele livro e não tiver usando e quiser me dar, eu aceito. Peguei mais um livro aqui da coleção de novelas imortais. Esse daqui, então, o Margot. Porque essa capa é linda, gente, essas capas são maravilhosas. Estou fazendo a coleção até mais pela capa, porque esses textos, até é possível muitos deles encontrar online, né, encontrar pro Kindle, enfim. Então, esse aqui, porque, gente, lindíssimo, né? E esse daqui foi indicação. Quando eu tinha 5 anos, me matei. Na verdade, é uma história de um menino que ele... Eu não li ainda, mas eu acho que ele tem autismo, alguma coisa assim, história narrada por ele. E parece muito interessante, quero ler logo. E aí, quando eu ler, já venho aqui mostrar pra vocês. E os últimos volumes daquela coleçãozinha da Folha, lá, que é um texto em português e em inglês. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Teve do Thomas Hart. Nathaniel Hathorn, que é o da Letra Escarlate, né, que eu nunca li Letra Escarlate também. Mas já tem esse outro texto aqui, esse outro conto. Ambrose Bierce, desconheço. Elizabeth Caskell, Francis Bret Hart, também não conheço. Esse aqui é até um pouquinho mais grosso que os outros. E O. Henry. Então, com esse daqui, são 30 voluminhos e coleção encerrada. O último volume aqui do Gavião Arqueiro, né, esse arco que saiu de capa dura aí pela Panini. Então, esse daqui é o que saiu o último pra fechar o arco. O anterior a esse tinha sido Gavião Arqueira. E esse daqui, então, encerrando. Aí, temos aqui, então, os volumes 10 de Lobo Solitário e O Novo Lobo Solitário. 22 de Full Metal. O 16 de One Punch Man. E o 9 dessa lindeza aqui do Inuyashiki, que é aquela capinha holográfica, ela brilha, enfim, lindíssima. O volume 9 já tá terminando. E é isso, gente. Não falei que eram menos comprinhas esse mês? Então, né, não tinha tanta coisa, assim, lá na lista de desejados. Mas, já tem bastante coisa aí, já dá pra se divertir bastante durante o mês, né? Pessoal, é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. Dá aquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo. E se inscrever também nas outras redes sociais. Você sabe que a gente tem o Face e o Scooby também. Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau.